Olá, meu nome é André Ortiz, eu sou professor da FGV, Fundação de Turvargas de Marketing em vendas de todo o Brasil e palestrante profissional. Esse vídeo é de agradecimento a você, meu querido amigo Raul Candeloro, exato, que hoje está morando em Charlotte, nos Estados Unidos. E, coincidências à parte, eu não estou em Charlotte, mas eu também não estou no Brasil. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque após 40 anos, um ex-vendedor de jornal em feira está realizando um sonho dele. É o sonho de ter saído após 28 anos de trabalho, porque eu comecei a trabalhar os 12 anos vendendo jornal em feira, interior de São Paulo, Campinas. E hoje eu estou aqui em Quebec, província do Quebec, junto com a cidade de Levi, no Canadá, para gravar esse vídeo. Também agradecer os conhecimentos que eu adquiri através da Venda Mais, os conhecimentos que eu adquiri dos livros que você escreveu, dos artigos, Raul. E não só também, como fazer com que você aqui entenda que você acabou de ganhar não só um novo palestrante, que vai ficar à sua disposição para os eventos desenvolvidos por você, como também um novo amigo. Ok? Um forte abraço, conte sempre comigo, do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz. E aproveitando este vídeo, eu aqui, na frente da Ecole de Levi, na Universidade de Levi, aqui em Quebec, Canadá, eu quero fazer um convite a você, amigo, amiga, vendedor, vendedora, dia 20 ao dia 27, a me assistir, porque eu tive a honra de ser um dos mais de 40 palestrantes convidados a participar do Congresso Nacional de Vendas Circuito VM, organizado por meu amigo e parceiro Raul Candeloro. É só você acessar este site aqui abaixo, www.circuitovm ou circuitovendamais.com.br e se inscrever gratuitamente. Não perca, são mais de 40 especialistas, do dia 20 ao dia 27 de novembro, falando o que há de mais novo sobre tendências de vendas. A minha palestra será Sucesso em Vendas com Técnica e Motivação. Meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Raul Candeloro, nos vemos neste evento. E você também, querido amigo, amiga, vendedor, vendedora. Um forte abraço e deixa eu ir para a universidade, que eu preciso estudar e trazer mais conhecimentos para vocês. Até mais!